Grande galerinha do meu coração brasileiro, é o seguinte, o Enem está chegando e agora você está naquele momento onde você precisa dar aquele último gás, aquele último sangue no olho. E claro que você pode contar com a ajuda do meu novo curso, o Superintensivo Enem. Esse, olha só, ele é o último curso preparatório de Biologia, Química, Física e Matemática no Biologia Total em 2020. Eu sei que às vezes, assim ó, está te batendo aquela insegurança de que não vai dar tempo de estudar tudo, ou ainda você não sabe o que você tem que estudar com mais atenção. E claro que você está preocupado porque nesse momento você tem que entender que cada segundo importa. Então a organização ela é fundamental, mais do que você conseguir estudar tudo, e vai por mim, nunca vai dar tempo de estudar tudo, mas organização é fundamental para você estudar o máximo que você puder. E quanto a isso, você pode ficar tranquilo, porque eu e o meu time, nós vamos organizar a tua rotina de estudo. Para você entender isso melhor, olha só, nesse novo curso você vai ter 10 planos de estudo. E esses planos de estudo, eles vão ter todo o conteúdo que você precisa estudar semana a semana até a prova do Enem. Você vai ter à sua disposição mais de 500 videoaulas, completassas, com professores especialistas no assunto, dentro de uma plataforma que muita gente já conhece, uma plataforma de última geração, cheia de tecnologia para agilizar o teu tempo de estudo. E o melhor de tudo é que você vai ter um super time de professores que eu montei, dentro da sua casa, por um precinho extremamente baixo. Além disso, o curso vai contar, sabe com quantas questões? 5.600 exercícios. Se você responder até janeiro, 5.600 exercícios, já era, ninguém te segura, esse é o teu ano. Muitos desses exercícios são estilo Enem, que é para você realmente não ser surpreendido lá na hora da prova. E você também vai ter à sua disposição centenas de simulados, onde você vai poder testar o seu conhecimento, até para que você saiba o quanto você precisa estudar a mais naquele assunto em questão. Você também vai poder baixar as nossas super apostilas e mapas mentais, que vão te dar aquele apoio nessa sua jornada de estudo. E a plataforma, ela além de te oferecer conteúdo, ela também te oferece, ó, organização. Essa é a palavra da vez, você precisa de organização. E diversos recursos que vão te colocar à frente, sabe de quem? Lá da concorrência, é! Como, por exemplo, os gráficos individuais de desempenho. Nós também temos uma comunidade com milhares de jubilunos, onde você pode tirar as suas dúvidas. E também a gente oferece, ao longo desse tempo, aulas e eventos especiais, e que são exclusivos só para quem estuda no BT. E na boa, assim, ó, eu tenho certeza que se você seguir tudo o que a gente te propõe nesse curso, você vai estar preparado, muito mais que preparado, para encarar o maior vestibular do Brasil. O curso Super Intensivo Enem, ele é sobre focar no que realmente importa. Estudar apenas o que mais cai. E da forma mais eficiente possível. É oferecer tudo o que você precisa, para dar, sabe o quê? Uma verdadeira cotovelada no segundo dia do Enem. Então, jubiluna, jubiluna, não perca mais tempo e comece agora a sua preparação. Ainda dá tempo. E para isso, é só você clicar no link que está aqui embaixo. E eu te espero lá na minha plataforma, para que a gente, ó, possa detonar nessa prova.